O que é a vida? Sabia que durante a nossa vida podemos reciclar vidro suficiente para fazer 10 mil novas garrafas? A campanha dá vidro a esta ideia, pretende sensibilizar os estabelecimentos comerciais, onde haja uma forte produção de resíduos de vidro e restantes embalagens, para a sua deposição nos ecopontos ou entrega através da recolha seletiva porta-a-porta da Resinorte. Vamos saber como os estabelecimentos comerciais reciclam. Faz a reciclagem aqui no estabelecimento? Sim, sim. Dirige-te aos nossos contentores públicos para depositar os seus resíduos ou tem aqui os contentores do serviço porta-a-porta da Resinorte? Dirige-me aos contentores públicos. Quando se dirige aos nossos contentores, costuma ter espaço para depositar os seus resíduos? Sim, sim, sim. Eu posso dizer que a frequência de recolha é boa? É boa, sim, sim. Vou deixar este selo verde, que mostra que o estabelecimento faz a reciclagem também. E vou deixar estas saquinhas que têm a verde, têm a azul, têm a amarela. Pronto, é para ajudar na reciclagem e no transporte dos resíduos para os contentores. Muito obrigada. Tem alguma dúvida? Por exemplo, em relação aos copos. Embora pareça vidro, embora pareça vidro é um cristal diferente. Exatamente. Não vai dar para reciclar, não vai dar para meter um epoponto verde. Porque o chão se partiu, tentar proteger ao máximo o caco. Sim. E vai ter que ir para o inferenciado. Ok. Quando vir este distícico à entrada ou na montra de estabelecimento, dá vidro a esta ideia. Segue o exemplo. Esta transmissão tem o apoio de... Centro Funerário Godinho, na Lagoa Vila Nova de Famalicão. Dom Henrique Restaurante da Eira em Joana, tradicional desde 1986. Carnes Labruge Sabores Tradicionais desde 1975. Fama Concrete. Há 19 anos a construir o futuro. Restaurante Borges Tipo Tradicional. Visite-nos em Joana. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa suplica. Vós que estáis à direita do Pai, tendo piedade de nós. Vós que estáis à direita do Pai, tendo piedade do Pai, tendo piedade do Pai, tendo piedade do Pai. Somos o Senhor, somos o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória do Pai, tendo piedade do Pai, tendo piedade do Pai, tendo piedade do Pai, tendo piedade do Pai. Amém. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que na aurora dos novos tempos confiastes a São José, a guarda dos mistérios da salvação dos homens, concedei à vossa Igreja, por sua intercessão, a graça de os conservar fielmente e de os realizar até à sua plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 os dias, o Senhor falou a Natal, dizendo, vai dizer ao meu servo David, assim fala o Senhor, quando chegares ao termo dos teus dias e fores-te pousar com os teus pais, estabelecerei em teu lugar uma descendência que nascerá de ti e conciliarei a tua realidade. Ele construirá um palácio ao meu nome e eu conciliarei para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão durante de mim eternamente e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. A sua desilidência permanecerá eternamente, a sua desilidência permanecerá eternamente. permanecerá eternamente, permanecerá eternamente. cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. hoje, a sua desilidência permanecerá eternamente. hoje, esta bondade está estabelecida para sempre. No seu permanece firme a vossa fidelidade. a sua desilidência permanecerá eternamente. a sua descendência permanecerá eternamente. conclui 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 этого acreditarei inclui inclui A minha aliança com Ele será irrevocável A sua descendência permanecerá eternamente Permanecerá eternamente Permanecerá eternamente Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos Irmãos, não foi por meio da lei, mas foi pela justiça da fé Que se fez a Abraão ou à sua descendência a promessa de que receberia o mundo como herança Portanto, a herança vem pela fé para que seja dom gratuito de Deus E a promessa seja válida para toda a descendência Não só para a descendência segundo a lei, mas também para a descendência segundo a fé de Abraão Ele é o Pai de todos nós, como está escrito Fiz de ti o Pai de muitos povos Ele é o nosso Pai diante daquele em quem acreditou O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência o que não existe Esperando contra toda a esperança Abraão acreditou Tornou-se Pai de todos nós, como lhe tinha sido dito Assim será a tua descendência Por este motivo é que isto lhe foi atribuído como justiça Palavra do Senhor Graças a Deus Alphabra do Senhor Alphabra do Senhor Alphabra do Senhor Feliz Jesus, que eles dão na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão pelos tempos sem fim. Louvor a vós, rei a eterna glória, Louvor a vós. O Senhor esteja convosco, pois está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Louvor a vós, Senhor. Jacó gerou José, esposa de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, que era justo, não queria difamá-la. Resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor que lhe disse José, filho de David, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará-los um filho e tu pôr-lheás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos teus pecados. Quando despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo dos senhores. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Jesus Caros irmãos, acabámos de ouvir-se nesta passagem do Evangelho que José fez como o anjo lhe ordenou. Nestas palavras, encerra-se já então a missão confiada a Jesus, a José, ser custos, ser guardião. Guardião de quem? Ser guardião de Maria, ser guardião de Jesus. Mas é uma guarda que depois se alarga a toda a Igreja, como sublinhou São João Paulo II. São José, assim como cuidou com o amor de Maria e se dedicou com um empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu corpo místico à Igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. Primeiro ponto, então, que eu gostaria que fixássemos e levássemos para a nossa vida. São José é nosso guardião. Começou por ser guardião de Maria e de Jesus e depois guardião de toda a Igreja, guardião protetor de cada um de nós. E perguntamos, como é que José realiza esta guarda? Com descrição, com humildade, no silêncio, mas com uma presença constante e uma fidelidade total, mesmo quando não consegue entender-se. Desde o casamento com Maria, até ao episódio de Jesus aos 12 anos no Templo de Jerusalém, acompanha com solicitude o amor de cada momento. permanece ao lado de Maria, sua esposa, tanto nos momentos serenos como nos momentos difíceis da vida, na idade a Belém para o recenseamento e nas horas ansiosas e felizes do parto, no momento dramático da fuga para o Egito e na busca preocupada do filho no Templo. E depois, na vida cotidiana da casa de Nazaré, na carpintaria, onde ensinou o ofício a Jesus. Portanto, como é que São José realiza esta guarda? Com descrição, com humildade, no silêncio, com amor. Portanto, São José torna-se aqui modelo para todos os pais, os pais que devem também, com a mesma descrição, com a mesma humildade, com o mesmo amor, com a mesma serenidade, proteger a sua família. Reparemos, caros irmãos, como também a Sagrada Família, nos momentos difíceis, soube permanecer unida. Por isso, nada foi fácil nesta família, nada foi fácil para a Sagrada Família, mas mesmo assim permaneceram unidos. Reparemos, caros irmãos, como a Sagrada Família pode e é modelo para todas as famílias. Todas as famílias passam por momentos difíceis, mas são nesses momentos difíceis que são convidados a permanecerem unidos. Como vive José a sua vocação de guardião de Maria, de Jesus e da Igreja? Ora, numa constante atenção a Deus, aberto aos seus sinais, disponível mais para o projeto de Deus que para o seu. E isto mesmo é o que Deus pede a David, como ouvimos na primeira leitura. Deus não deseja uma casa construída pelo homem, mas quer a fidelidade à sua palavra, ao seu desígnio. E é o próprio Deus que constrói a casa, mas de pedras vivas marcadas pelo seu Espírito. E José é guardião, porque sabe ouvir a Deus, deixar-se guiar pela sua vontade, e por isso mesmo se mostra mais sensível com as pessoas que lhe estão confiadas. Sabe ler com realismo os acontecimentos, está atento àquilo que o rodeia e toma as decisões mais sensatas. Nele, caros irmãos, vemos como se responde à vocação de Deus, com disponibilidade e prontidão. Outro grande ensinamento que nós levamos para as nossas vidas. São José respondeu ao chamamento de Deus com disponibilidade e prontidão. É essa mesma disponibilidade, é esta mesma prontidão que nós devemos aprender para servir a comunidade, para servir a Igreja. Mas vemos também qual é o centro da vocação cristã. O centro da vocação cristã de José e de toda a vocação é Cristo Jesus. Por isso, caros irmãos, guardemos Cristo na nossa vida, para guardar os outros e também para guardar a criação. Entretanto, a vocação de guardião não diz respeito apenas a nós cristãos, mas tem uma dimensão antecedente que é simplesmente humana e diz respeito a todos. Gostaria hoje também de falar nesta missão de cuidar, de guardar a criação inteira, a beleza da criação. Como se diz no livro do Génesis e nos mostrou São Francisco de Assis, é ter respeito por toda a criatura de Deus e pelo ambiente em que vivemos. É guardar as pessoas, cuidar carinhosamente de todas e de cada uma, especialmente das crianças, dos idosos, daqueles que são mais frágeis e que muitas vezes estão na periferia, estão fora do nosso coração. É cuidar um dos outros na família. Os esposos guardam-se reciprocamente, depois, como pais, cuidam dos filhos e com o passar do tempo os próprios filhos tornam-se guardiões dos pais. Isto é o que deveria acontecer, mas sabemos que muitas vezes na nossa sociedade os pais, os filhos, já se vão esquecendo dos pais. É viver com sinceridade as amizades, que são o mútuo guardar-se na intimidade e no respeito e no bem. Fundamentalmente, tudo está confiado à guarda do homem, à guarda de cada um de nós. E é uma responsabilidade que nos diz respeito a todos. Por isso, caros irmãos, desafiava cada um de vós que participa nesta Eucaristia, que nos acompanha através do Famalicão Canal, ser guardiões dos dons de Deus. Queria pedir também, por favor, a todos os homens e mulheres de boa vontade, sejamos guardiões da criação, do designo de Deus inscrito na natureza, guardiões do outro, do ambiente. Não deixemos que sinais de destruição e morte acompanhem o caminho deste nosso mundo, como está a acontecer na Ucrânia. Mas, para guardar, devemos também cuidar de nós mesmos. Lembremos-nos de que o ódio, a inveja, o orgulho sujam a nossa vida. Lembremos-nos, caros irmãos, de modo particular nesta quaresma, que o ódio, a inveja, o orgulho sujam a nossa vida, mancham a nossa vida. É a altura, é o momento para deixarmos, então, de ter estes mesmos sentimentos. e encher, então, o nosso coração do amor que Deus tem por cada um de nós. Então, guardar quer dizer vigiar sobre os nossos sentimentos, o nosso coração, porque é dele que saem as boas intenções e as más, aquelas que edificam e as que destroem. Não devemos ter medo da bondade ou mesmo do amor, do carinho e da ternura. A propósito, deixei-me acrescentar mais uma observação. Cuidar, guardar, requer bondade. requer ser praticado com ternura. Nos Evangelhos, São José aparece como um homem forte, corajoso e trabalhadores. Mas, no seu íntimo, sobressai uma grande ternura que não é virtude dos fracos. Antes, pelo contrário, denota fortaleza de ânimo, capacidade de solicitude, de compaixão, de verdadeira abertura ao outro. Denota capacidade de amor. E é isto que nos distingue enquanto cristãos. Por isso, caros irmãos, não devemos ter medo da bondade, da ternura e do amor. Procuramos, então, neste dia, neste dia de São José, imitar São José nisto, nisto mesmo que eu referi, nesta capacidade de guardar a família, de guardar os outros, guardar a criação e guardar a nós próprios. Caros irmãos, não tenhamos medo da bondade, da ternura e do amor. creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, constencial ao Pano. Por Ele todas as coisas farão feitas e por nós homens pela nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Ponce Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está assentada à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o Seu Reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho é adorado e bonificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professam-se para a remissão dos pecados e esperam a ressurreição dos mortos porque há de vir também. Irmãs e irmãos, reunidos para celebrar as maravilhas de Deus ou que Deus realizou em São José, homem justo e humilde e levemos ao Pai do Céu as nossas súplicas dizendo com alegria Pai nosso que estás nos céus ouvi-nos. Pai nosso que estás nos céus ouvi-nos. pela Santa Igreja dispersa por toda a Terra para que anuncie a Palavra de Deus com alegria e dê fruto no coração dos seus fiéis oremos irmãos Pai nosso que estás nos céus ouvi-nos. Pelos que exercem autoridade neste mundo para que sejam humanos nas suas decisões e pratiquem obras de justiça e de retidão oremos irmãos Pai nosso que estás nos céus ouvi-nos. Pelos pais e mães de família para que a oração em família e os sacramentos alimentem a sua fé e a dos seus filhos oremos irmãos Pai nosso que estás nos céus ouvi-nos. Pelos jovens dos nossos seminários e pelos que trabalham na sua formação para que os dons do Espírito Santo os iluminem oremos irmãos Pai nosso que estás nos céus ouvi-nos. Pelos homens que ganham o pão com o seu trabalho para que os seus direitos sejam respeitados e a sua dignidade humana reconhecida oremos irmãos Pai nosso que estás nos céus ouvi-nos. por todos nós aqui reunidos em Assembleia para que por intercessão de São José tenhamos uma boa morte na paz de Deus oremos irmãos. Pai nosso que estás nos céus ouvi-nos. Senhor nosso Deus rolai a todos os filhos da Igreja para que as alegrias e provações desta vida descubram com o São José a vossa vontade misteriosa e colaborem na obra da redenção por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus para connosco Orar irmãos para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amor de Deus 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 Seja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de modo particular, os que recordámos no início desta Eucaristia, de modo particular, os benfeitores do Instituto São José e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhores, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos rezar ao Pai, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis creditação, nos damos de mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dei ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz dos senhores esteja sempre convosco. Amém. A paz dos senhores esteja sempre com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz dos senhores esteja sempre com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz dos senhores esteja sempre com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz dos senhores esteja sempre com o Pai. A paz dos senhores esteja sempre com o Pai. A paz dos senhores esteja sempre com o Pai. Amém. A paz das senhores esteja sempre com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz dos senhores esteja sempre com o Pai. A paz dos senhores esteja sempre com o Pai. Amém. 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 Formamos um só corpo, em Cristo Jesus, todos nós que comundamos o mesmo Senhor. Amém. Formamos um só corpo, em Cristo Jesus. Amém. 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 Eu quero ser a luz, eu quero ser o sal. Chamaste-me, Senhor, e eu respondo, eis-me aqui Eu quero ser a luz, eu quero ser o sal Tu deste-me aqui, eu me entrego a ti Este mundo anseia pela paz e a verdade Uma terra que não salga, um coração que não arde Eu quero ser a luz que as trevas enfrenta Com a força, a coragem de vencer A tua palavra lançarei minhas redes Sei que estás ao meu lado E eu quero arriscar por ti Faço-me ao largo Só em ti eu confio E quando me senti cansado Em meu regaço que descansarei A tua palavra lançarei minhas redes Sei que estás ao meu lado E eu quero arriscar por ti E eu quero arriscar por ti Faço-me ao largo Só em ti eu confio E quando me senti cansado Em meu regaço que descansarei Oremos 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 Senhores, que na solenidade de São José Alimentastes a vossa família à mesa deste altar Defendei-a sempre com a vossa proteção E velai pelos dons que lhe concedestes Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Amém Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Caros irmãos, com esta Eucaristia Damos então início à festa Em honra de São José Desta solenidade de São José Aproveitava para convidar então Todas as pessoas Que nos seguem também pelo Famalicão Canal A passarem por São Mateus Para Oliveira São Mateus E visitarem a Capela de São José Já há dois anos Ou há três anos Que não fazíamos esta festa Por isso Este ano Tivemos essa oportunidade Para de novo Estarmos aqui reunidos A recordar A lembrar São José Mais do que isso Olhando para a sua pessoa E ver nele então Um modelo De virtudes A imitares Portanto Hoje tivemos esta Eucaristia Logo à noite Pelas 20 e 30 Teremos aqui na Capela Oração do Terço E amanhã Às 11 horas Temos outra vez A celebração Da Eucaristia Dominical E depois À tarde Temos então A procissão Em honra de São José Convidava então Todas as pessoas Toda a comunidade A procurarem então Visitar-nos E a estarem presentes Nestes momentos importantes De celebração E de mostrar A nossa fé Desejo então Para todos vós Um bom dia Um bom dia do Pai Não se esqueçam De visitar os pais Estejam eles Onde estiverem Se for preciso Fazer as pazes com o Pai Façam também Que isto de ser cristão Dá muito trabalho É muito difícil Leva-nos Ir ao encontro Às vezes com quem Estamos zangados Com quem estamos desorientados E orientar a nossa vida Não é só vir aqui Não é só Rezar e participar Na Eucaristia Pois é preciso pôr-nos ao caminho Ir ao encontro Para que como a imagem De São José Com ternura Com amor Guardarmos todas as pessoas Então para todos Um bom dia E dêem paz E o Senhor vos acompanha Graças a Deus O Senhor vos acompanha 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 Oh, São José, peleai por nós E protegei a nossa pátria O mundo inteiro confia em vós Oh, São José, peleai por nós Oh, São José, peleai por nós E protegei a nossa casa O mundo inteiro confia em vós Oh, São José, peleai por nós Esta transmissão tem o apoio de Centro Funerário Godinho na Lagoa Vila Nova de Famalicão Dom Henrique Restaurante da Eira em Joana Tradicional desde 1986 Carnes Labruge Sabores tradicionais desde 1975 Fama concreto Há 19 anos a construir o futuro Restaurante Borges Tipo tradicional Visite-nos em Joana Sabia que durante a nossa vida Podemos reciclar vidro suficiente Para fazer 10 mil novas garrafas? A campanha dá vidro a esta ideia Pretende sensibilizar os estabelecimentos comerciais Onde haja uma forte produção de resíduos de vidro E restantes embalagens Para a sua deposição nos ecopontos Ou entrega através da recolha seletiva Porta-a-Porta da Resinorte Vamos saber como os estabelecimentos comerciais reciclam Faz a reciclagem aqui no estabelecimento? Sim, sim Dirige-te aos nossos contentores públicos Para depositar os seus resíduos? Ou tem aqui os contentores do serviço porta-a-porta da Resinorte? Dirige-me aos contentores públicos Quando se dirige aos nossos contentores Costuma ter espaço para depositar os seus resíduos? Sim, sim, sim Ok Eu posso dizer que a frequência de recolha é boa? É boa, sim, sim Vou deixar este selo verde Mostra que o estabelecimento faz a reciclagem Está bem? E vou deixar estas saquinhas Isto tem a verde, tem a azul, tem a amarela Pronto, é para ajudar na reciclagem Ok E no transporte dos resíduos para os contentores Muito obrigada Se tem alguma dúvida Olha, por exemplo, em relação aos copos Embora pareça vidro Embora pareça vidro É um cristal diferente Exatamente Não vai dar para reciclar Não vai dar para meter um epoponto verde Porque o chão se partiu Tentar proteger ao máximo o caco Sim E vai ter que ir para o indiferenciado Ok Quando vir este estidístico À entrada ou na montra do estabelecimento Dá vidro a esta ideia Segue o exemplo A a gente vai dar para o indiferenciamento Algo Salam A gente vai dar para o indiferenciamento A gente vai dar para o indiferenciamento Obrigado.